Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 Doido pode comer, mas só te vou perguntar Doido pode comer, mas só te vou perguntar Alfinhar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 Caralho Música nova Hoje nós tá cheio de mulher É a putaria, ela começou Os envezados falam que é sorte Mas eu digo carro porque eu não posso fazer nada E meu bagulho andou Hoje ela senta, senta, senta sem calor É minha pizza, meu amor Hoje ela senta sem calor Da minha pizza, meu amor Vai mexer na borda, no ritmo do papá Vai mexer na borda, vai mexer na borda Vai mexer na borda, no ritmo do Música Taca as amiga embrasada no baile Se pá, vai voltar de manhã Vai se jogando no chão e não para Só pico andando no ritmo do papá 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 Que dance junto com a amiga Até 4 da manhã Vai mexer na borda, no ritmo do papá Pico andando no ritmo do papá Limp Força, maluca, soca, toca, 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 toca Força, maluca, se ela quer só de seta a noite inteira Manda essa vida, se eu soca com hora Se ela quer só de seta a noite inteira Eita, eita, caralho Joca de lado, fica de lado Então velho, vem cá, filha Fica de pica, de pica de quatro, então velho vem cá firã Ela me conhece desde Menosval E eu gosto dela, meu Quatermão Cê nem tá ligado no isque é maluco E vários pedido que nós dava doido E tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e somente muda Só quer saber dos maloqueiro e pá Então joga bunda, pode começar Então novinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros maloca que vai te enlouquecer Então novinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros maloca que vai te enlouquecer Então novinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros maloca que vai te enlouquecer Então novinha repare no que eu vou te dizer Sata, sata pros maloca que vai te enlouquecer Sata, sata pros maloca que vai te enlouquecer Aguantar com Twin Sata, sata pros maloca que vai te enlouquecer E eles pegam уем Podem ter Cê nem tá ligado no que eu vou te dizer Sata, sata pros maloca que vai te enlouquecer Bebam Música Música Amém.